Música 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 Eu tô fazendo Maybellis Porque todo mundo fica reclamando Que eu sempre, eu nunca mudo Eu nunca mudo maquiagem, eu nunca mudo cabelo Aí eu tô começando a Tentar Aos poucos, né? É E é a segunda vez agora que eu vou fazer A primeira eu gostei de fazer enrolada Achei bonito Aí eu vou fazer outra agora Aí quem sabe um dia eu vá em algum lugar Com cabelo enrolado Em algum evento É que eu sou uma moça conservadora E por isso Ela tem que fazer Maybe, gente, nos eventos Eu saio, eu saio, do mesmo jeito que eu acordo E eu vou para qualquer lugar Também porque a pessoa é bonita, né? O Rafa Uckmann, na verdade, é que me xingou tanto Que eu ando sempre do mesmo jeito Que eu pareço um homem, que eu não me cuido, que eu não sei o que Que eu tô começando a tomar brigada na cara, entendeu? Obrigada, Rafa Uckmann Que me fez assim, fazer essa mudança drástica Na minha vida Tô fazendo Maybellis e eu sou E aí, gente, o que acharam Na minha pele do cachado? Gostaram? Então eu me desistrei que eu não sei o que é Espero de novo Meu almoceio, meu Meu almoceio, meu Meu almoceio, meu Meu almoceio, meu Meu bebe, bebe, bebe Eu sou tão saudade da mamãe Tá, mamãe? Eu sou saudade Não, não, não Você tá mandando saudade da mamãe Tá, mamãe? Ah